É de Multimarcas, a melhor loja de tênis de Salvador Estúdio Forte Apache Tá vendendo conteúdo e mandando presentes Presente que ela manda são presentes salientes Sai da regra e social, comigo é diferente Vem trepar na minha piroca quente Vem trepar na minha piroca quente Vem trepar na minha piroca quente Vai, 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 vai Trepa na minha piroca quente Vem trepar na minha piroca quente Vem trepar na minha piroca quente Embrasa, embrasa Vai, 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 vai Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, piroca, piroca Delícia, delícia, vai Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, 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 piroca Eu tô de misto, bebê Réus, depósito de bebida, alto coqueirinho gosta Alto Beirama gosta MR, Barber Costes, Léo Rifa, Darlan Rifas, Flavio Rifas Esplana aí, ó Diego Moreira, Tato Ele speak, é o Mac, original Tá vendendo conteúdo e mandando presente Os presentes que ela manda são presentes salientes Sai da rede social, comigo é diferente Vem trepa na minha piroca quente Vem trepa na minha piroca quente Vem trepa na minha piroca quente Vai, vai, vai Vem trepa na minha piroca quente Vem trepa na minha piroca quente Vem trepa na minha piroca quente Vai, 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 vai Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, piroca, delícia, delícia, delícia Vai, vai Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, na piroca, na piroca Trepa na piroca, 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 piroca É um aquinista original